E a gente sabe que a história, basicamente, vai trazer o Kang como grande vilão, que é o vilão hoje em dia do final da fase 4, da fase 5 e da fase 6, trazendo ali no final o Vingadores Dinastia Kang e o Vingadores Guerra Secretas. Então é o Viajante no Tempo, que ele foi apresentado lá na série, na primeira temporada de Loki, uma das variantes dele, que é aquele que permanece, e agora ele vai aparecer como Kang, o Conquistador, o cara do mal mesmo, o novo Thanos dessa saga da Marvel. Enfim, e aí o que acontece? Um dos vilões desse filme vai ser o Modok. E já foi vazado que o Modok, na verdade, ele era o Jaqueta Amarela, que foi o vilão que ninguém lembra do primeiro filme. E o que aconteceu com esse Jaqueta Amarela? Ele foi reduzido a menor que um átomo, enfim, e entrou lá no mundo quântico e ficou preso lá. E aí, por algum motivo que a gente não sabe qual, ele vai se tornar um outro vilão, a Marvel vai fazer essa união de dois vilões, que nos quadrinhos não acontece. Agora, o que eu trouxe aqui pra vocês? Eu trouxe a imagem vazada do Modok, que tá assim. Tá uma merda. Tá uma bosta. Tá horrível. Tá assim que você não acredita. Tomara que seja igual o filme do Sonic. Sabe que tava uma merda, tava parecendo um cospobre. O cara sem orçamento, aí o pessoal ouviu os fãs e mudou. E aí ficou aquela coisa maravilhosa, né? Tomara que seja um hate homérico e que o pessoal mude. Porque, assim, é uma coisa impressionante. Acho que foi o estagiário que fez, né? Enfim, vou colocar, o meu editor vai colocar a imagem aí. E você comenta aí abaixo o que você achou. O meu hype tava lá no 12 de 10 e agora ele já caiu pra 6. Então comenta aí abaixo o que você achou. Eu vou deixar o link pra você sair desse vídeo, ver o roteiro do filme, que tá incrível. Ver também o trailer vazado.